E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal, mano E hoje, dia 20 aí, às 2 da tarde, acabou a primeira beta do COD MW2 Que foi exclusiva do Playstation E caras, eu aproveitei muito essa beta, eu joguei 40 horas aí em 4 dias Então eu aproveitei demais mesmo E consegui ver muitos pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos Que está fazendo com que boa parte da galera não goste do jogo Ou que pode fazer com que a galera que até tá jogando o jogo e tá curtindo Vá parando de jogar com o tempo E eles precisam arrumar isso o mais rápido possível E eu vou tá falando tudo isso nessa review aqui da primeira beta Então não esquece de deixar o likezão e se inscrever aí no canal Porque aqui rola vídeos e lives todos os dias Inclusive, eu gostaria de agradecer porque como eu disse Eu fiz 40 horas de live esses 4 dias que teve de beta E o feedback de vocês foi sensacional Essa foi a melhor semana do canal Então eu quero agradecer a todos por isso, mano E agora bora lá pra esses pontos E bom galera, primeiro é claro eu vou tá começando pelos pontos positivos E depois eu vou tá indo pros pontos negativos Que tem uma boa parte deles ali Porém, são coisas que eles conseguem corrigir um update Se eles quiserem, eles conseguem corrigir até da primeira pra segunda beta Mas eu não sei se isso vai acontecer Eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo Então bora lá, começando pelos pontos positivos, cara E mano, de principais pontos positivos que tem nesse jogo Vale ressaltar a questão técnica Isso daí, a Infinity Ward é muito boa Comparado com as outras duas, na real Ela é a melhor nessa parte técnica do jogo, sabe De áudio, de gráfico, de otimização E nesse code não é diferente, sabe Então a parte técnica da Infinity Ward Continua superior às outras Claro, tinha alguns problemas de crash no jogo Principalmente no PS4 no menu Mas na questão da hora da gameplay e tal Tudo tava fluindo muito bem Mesmo jogando ali no PS4 Slim Cês viram aí quem acompanhou a live O jogo tava rodando muito bem ali com o 660 FPS Não sentia drop de FPS O jogo rodando muito, muito liso mesmo Então a otimização desse jogo Pelo menos na beta, né Na antiga geração ali Que é a mais problemática Vale a pena tirar o chapéu Porque, mano Eles tão de parabéns aí nesse quesito Realmente fizeram um milagre Porque o PS4 é um console muito antigo E eles pegaram o jogo de última geração E fazer rodar super bem É impressionante mesmo E vale ressaltar, né Como um dos principais pontos positivos dessa beta Outra coisa da questão técnica ali do jogo Que também vale a pena ressaltar É a melhoria da engine, né A questão de cores Eu já tinha falado isso nas minhas primeiras impressões Quando eu vi a gameplay, né Porém jogando você percebe também O quanto melhorou essa questão das cores no jogo Era uma coisa que, pelo menos pra mim Me incomodava muito no MW 2019 Porque lá era muito cinzento No Vanguard Por ser mais amarelado e tal Já nesse COD, não, mano Ele é bem colorido mesmo E eu curti demais Eu curti demais Não senti muito problema de visibilidade assim Nessas situações de, pô Não saber se o cara é um mapa Um pedaço do mapa Ou se é um cara mesmo, sabe Mas tive um problema de visibilidade E outro quesito que eu vou estar falando mais pra frente Porém, com relação às cores Assim, com relação a ver o inimigo no mapa Eu não senti que estava tão ruim Quanto era no MW 2019, por exemplo Por conta de ser todo cinzento E eu achei isso uma grande melhoria técnica aí Do jogo Agora, outra coisa que eu não vi quase ninguém falando na beta Mas também me surpreendeu demais É a questão do balanceamento Pelo menos por enquanto, né Nessa primeira beta aí Pelo que a gente tinha liberado Eu senti que tinha muita coisa nivelada, sabe E eu achei que a MP5 era a arma que mais se destacava Por exemplo No meu estilo de jogo Porém, mano Tinha outras armas que batiam de frente Não era aquela coisa tipo Automaton do Cold War De que você só joga com ela E não tem como bater de frente com ela Nesse jogo, mesmo a MP5 Destacando no meu estilo de jogo Tinha outras armas que eram tão boas quanto elas Então a K7IVU, mesmo zerada, mano Tava uma monstruosidade Inclusive, amanhã eu vou soltar um vídeo Com uma gameplay com ela Tinha também a Hurricane Na SMG, muito boa A Vector tinha uma classe padrão Daí ela tava deletante Então na SMG ali Você viu um balanceamento muito bom Quando a gente ia pra R Não deu pra testar muita coisa Mas tinha a M4 E tinha a que era a R Que liberava a MP5 Também muito boa, cara Era a minha R favorita do jogo A Lanchman Então Eu não senti que tinha desbalanceamento Tão grande assim no jogo Pelo que eu vi As snipers estão muito boas Também, inconsistentes Então, cara O balanceamento de armas Tá muito bom Quando você vai pra outros pontos também Como equipamento de campo Tem escolhas de peso, sabe? Não é aquela parada Ah, mano Eu vou usar isso aqui E vai ser God Não Tem várias escolhas de peso Dependendo da gameplay Dependendo do ritmo Que você quer imprimir na partida Você usa um ou outro Não tá aquela parada Pelo menos por enquanto, né? De tipo Caraca, esse equipamento de campo aqui Ele vai ser O que todo mundo vai estar usando Toda hora E ele vai ser o God Mod, sabe? Eu não senti isso E já que a gente tava falando de perk Também Eles criaram um novo sistema de perk Eu preferia o antigo, sabe? De você ter os perks Desde o início Mas, sinceramente Quando você joga assim Eu não senti tão ruim Esse sistema de perk Não, cara Eu pensei que ia ser bem Bem pior mesmo E jogando ali Não é tão ruim Enquanto eu achei Às vezes faz falta Você não ter um perk Daqueles do ultimate Desde o início Mas, cara Não achei que ficou tão ruim, sabe? Não é nenhum ponto negativo Nenhum ponto positivo Acho que ficou Acho que se eu me acostumar Talvez eu até goste Desse sistema de perk, sabe? Mas Com a questão do balanceamento Aí nele também Tá muito bom, sabe? Você tem vários perks ali Você não sente que também Tem aquilo Cara Esse perk aqui Ele é o God Principalmente do ultimate Tem muitos perks bons ali Como O Ghost O que você leva Dois equipamentos de campo E carrega seu equipamento De campo mais rápido Tem também O Olhos de Águia Que aumenta a visão do campo E mostra o cara Como o Versace Quando você pega o Vant Então, mano Tem muitas escolhas de peso ali E todos os tiers, cara No tier 1 também Muito balanceado Então, cara Sensacional o balanceamento Pelo menos nessa beta Espero que eles não errem a mão Porque nos últimos codes Balanceamento foi um grande problema E pelo menos nessa beta Eu não senti isso Eu não senti que tem Coisas tão dominantes ali Em três dos principais quesitos Do Croucher Clash, né? Nas armas Nos perks E no field upgrazing Do equipamento de campo Então, mano Achei que isso daí É o ponto que mais se destaca Com relação A gameplay Do MW2 E outros dois pontos positivos Aqui Que também Tenho que dizer Com relação a gameplay São os mapas E o respawn, né? Então, isso daí Pode dividir uma opinião Principalmente com relação A mapa Mas, sinceramente Eu gostei Posso ser porque Eu sempre estou tentando Levar em consideração E comparar Com o Vanguard Que é o mais recente Ou com o MW2 Em 2019 Que é o antecessor desse código Então, cara Com relação a esses dois codes Principalmente as betas dele Esse jogo já dá um pau, né? Tinha três mapas Pelo menos Tinha um museu também Mas eu não consegui jogar Nesse mapa Porque eles tiraram Da rotação no primeiro dia Então, basicamente Tinha um hotel Tinha a farm E tinha o mercado, né? Então, esses três mapas O hotel era o que Eu não curti nada No início Mas quem foi acompanhando A live Viu pegando a mania E depois já estava fluindo Quando você entende o mapa Ele é um mapa muito complexo Mas quando você entende Começa a fluir Mas ele estava longe De ser um mapa bom, tá? Esse daí Porém Os outros dois Eu curti demais, cara Tanto o farm Quanto o mercado Eu gostei demais São dois mapas Complexo Você começa a entender Tudo começa a fluir muito bem E o hotel é a cara disso Porém Os outros dois Eu não achei complicado De entender, sabe? Você já vai jogando Ali umas partidas Já vai entendendo um pouco O respawn Vai entendendo um pouco Como fluir as partidas E já vai conseguindo se virar Já vai conseguindo pegar Mais kills E com relação ao respawn Também Eu achei bem melhor Que o Vanguard Bem melhor E com relação ao respawn Também Eu senti que o respawn Tá legal Porém Poderia dar uma ajustada Ainda Sinto que tá flipando Muito Porém Não passa Daquela coisa Que tipo O cara nasce Na sua frente Sabe? Igual ocorria no Vanguard E no MW Então possivelmente Eles podem ter mudado O sistema de respawn Voltado pro anterior Ali, né? Em vez de ficar Naquele sistema De squad spawn Que tinha no MW 2019 E no Vanguard Então Eu não tô sentindo Aquele respawn maluco Sabe? De tipo Tu tá nascendo aqui E o cara nasce do teu lado Ou Tu tá mirado aqui E o cara nasce da tua mira Sabe? Então o cara Não rolava isso da beta E eu curti Pode dar uma melhorada Tá flipando muito Acho que no Dominante Deveria dar uma seguradinha Ainda no lado do mapa Por um tempo Depois flipar Porém isso daí Respawn Ele sempre vai ajustando E não tá tão ruim Quanto os últimos, né? Então já é um ponto positivo Aí também Que vale a pena se ressalta Agora bora pros pontos negativos Que eu acho que, mano Muitos de vocês entraram aqui Só pra ver Eu falando sobre isso Pra ver se eu ia passar o pano E tal E, mano Vocês sabem que eu sou muito honesto Com vocês E não tem essa De passar o pano aqui não, mano Então A beta eu curti Eu me diverti Às vezes eu corinhei também Mano Tinha algumas partidas Que estavam infernais Porém, mano O meu saldo é positivo Eu curti muito vocês acompanhando a beta E viram isso Mas Não é porque eu curti Que não deixa de ter Pontos negativos E na real Tem pontos aqui Que se eles não arrumarem Eles vão ter muitos problemas Muita gente não tá gostando do jogo Por conta disso Muita gente vai largar o jogo E aí Se eles não corrigirem isso Não escutarem O mais rápido possível Pode acontecer a mesma coisa Que aconteceu o Vangas Sabe? A galera é Guivando o jogo E esse jogo possivelmente Vai durar dois anos Então se eles não arrumarem isso Vai ser um problemaço mesmo Então vamos começar Pelo principal aí Que é Os sons dos passos Meu Deus do céu, velho Se eu já achava Os sons dos passos Do MW 2019 Muito alto O desse aqui Tá maior ainda E cara Tá absurdo Porque você tem ali O feed upgrade De Dead Silence Mas Não é aquela coisa Ele ainda foi nerfado Ele demora mais pra carregar Do que era o MW 2019 E o timer dele Vai mais rápido, né? Antes ele demorava um pouco mais Você conseguia pegar uma kill E resetar Esse também você pega Uma kill e reseta Mas no sentido Que o timer dele Tá indo mais rápido, sabe? Então ele deram uma nerfadinha Aí no Dead Silence Mas Ele tem ali Porém o mesmo problema No MW 2019, sabe? Você não tem toda hora E pra quem gosta de flanquear Ou pra quem gosta de ir pra cima Que é exatamente O meu estilo de gameplay Isso daí Isso daí quebra demais 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 mesmo E mano Mexe muito O ritmo da partida Porque Eu tava falando pra galera Eu não senti Que todas as partidas Tavam uma camperagem Insana Claro Todo COD Vai ter um corno Que vai tá com uma LMG No fundo do mapa Parado Mas nesse Não estava a nível beta Do MW 2019 Não estava a nível beta Do MW 2019 Principalmente Que são exemplos De camperagens absurdas Nesse Eu não senti muito isso Porém Os passos Era o que fazia Com que o jogo Não fluísse mais Sabe? Não fosse mais frenético Não tivesse o ritmo De jogo mais rápido Porque Basicamente Tanto você Quanto seu adversário Iam escutar Os barulhos Extraordinariamente Altos dos passos Ia parar E ia mirar Na direção Que tava O passo E aí Fazia com que O ritmo Ficasse mais lento Porque tá todo mundo Ruxando aqui Você começa a escutar Um passo Já mira na direção Só que o cara Escutou o seu também Então ele para E mira também E aí Em vez de ser Aquela gameplay Mais fluida Acontece demais Essas situações Então Cara Cansei de ver Aqui o cão Onde o cara Tava ruxando Ele ouvi meus passos Parou Mirou na direção Eu entrei e morri Ou a mesma coisa Eu estou ruxando aqui Escutei o passo Dei uma parada Pra ver Pra fazer o track Pra fazer o som de ró Que é a caçar O som ali Do adversário E levar ele E aí Sei lá Parecia até que Eu tava camperando Mas não Tava ruxando Só que os passos Fizeram com que Eu desse uma parada Escutasse ali E levasse Então mano Ou eles abaixam Esse volume do som Ou eles botam O perk Mas cara Sinceramente Com esse sistema De perk Que eles criaram Eu não sei se Eles botarem Como perk Vai ser A solução Principal Acho que A solução Principal Que eles poderiam Fazer É dar uma Diminuída No espaço Porque se eles Botarem Como perk Com certeza Ele vai ser Perk Ultimate Porque sempre O ninja Vai ficar ali No mesmo Tira Do ghost E o perk Do vidro Porque cara Sinceramente Todo mundo Que jogou Tá ligado Esse foi o principal Ponto negativo Dessa beta E mano Todo mundo Que jogou Tava reclamando Disso daí Eles precisam Escutar urgentemente Esse feedback Da galera Com relação a isso Bom E outro ponto Muito negativo Isso daqui Cara E Eles tem que arrumar Da primeira Pra segunda beta Urgentemente Também Que é O muzzle flash Pra quem não sabe O que é o muzzle flash É quando você Atira na arma Sai o foguinho Sai a fumaça Da sua arma E isso tá atrapalhando Muito Nesse jogo Porque eu não sei vocês Mas cara Toda vez que eu atiro Principalmente de longe Eu não tava enxergando Nada E mano Podia botar Silenciador na arma Podia botar Muzzle break Na arma Podia botar O que tivesse ali Na sua arma Mira Que não ia tirar Isso daí 100% Dava uma melhoradinha Mas não tirava 100% E aí cara Tinha várias situações E eu tô atirando O cara E eu não tô vendo Nada Nada De nada De nada Por conta do muzzle flash E eles também fizeram Tiveram uma escolha De gameplay Que eu não entendi E Não sei se vocês perceberam Mas não tem a tag Não tem o nome Dos inimigos Em cima da cabeça deles Então Já era ruim de enxergar Por conta do muzzle flash E aí você não conseguia Ver o nome Não tinha o nome Do inimigo Em cima dele Piorava ainda mais Sabe Porque no squad Vanguard Por exemplo Tinha várias situações Onde Eu nem tô vendo o cara Direito Mas eu miro Vejo o nome dele E aí é lógico Você vê o nome O cara tá embaixo do nome Só mira pra baixo E atira Mas ali não Então tinha várias situações Que eu começava a atirar Sei lá O cara dava um slide Eu perdi a visão dele Parava de atirar E morria Tomava um turnal Por conta disso Por conta de não conseguir ver Principalmente de longe Cara Meu Deus De longe Tava horroroso Então eles tem que arrumar Esse muzzle flash Tem que arrumar Essa fumaça Esse fogo Que tá saindo da boca Das armas E acredito que Esse daí Eles vão fazer Porque já aconteceu Em outros COD Se eu não me engano Acho que o COD Também teve esse problema Na beta E eles arrumaram Pro jogo final Então eu tô torcendo Que dessa vez Eles arrumam Da primeira pra segunda beta Porque era o problema Cara Era um grande problema Ali Esse daí Tem que ter muito regência Também Minimapa Minimapa Já tinha falado também Nas primeiras impressões Sobre o minimapa Cara Eu não precisava nem jogar Pra saber Como o minimapa Afetaria o ritmo Da partida O fato de não aparecer Os caras atirando No seu minimapa Ali Ser silenciador Cara Diminui também Muito o ritmo Da partida Então cara Tanto juntar isso Com o barulho dos passos Tão fazendo com que Esse jogo seja mais lento Sabe Muito mais lento Do que pode ser E cara Sinceramente Eu não entendo Eu não entendo A effect world Literalmente Todo mundo reclama Disso lá Desde o M9 2019 E eles voltaram Com isso no vangu Que voltaram com isso De novo E é um problema Nem precisa me explicar Muito sabe Diminui muito O ritmo da partida Não tem nenhum perk Eu vi muita gente Falando que o Olhos de área Mostrava no minimapa Mas não mostrava não Galera O Olhos de área Só aumentava o minimapa E mostrava os caras Com o Vant A direção dele Sabe Como se fosse um Versace Mas não mostrava os caras Atirando no mapa não Então Dessa vez Não tem nenhum perk Igual no Vanguard E aí Faz falta Faz muita falta E é outro ponto Que diminui muito O ritmo da partida E que Mano Eu sei lá Eu nem sei se eu tenho esperança Eles arrumarem isso Mas eu não podia Tá trazendo um vídeo De pontos negativos E não deixar de falar Desse mapa Porque já tem 3 códigos Que é o mesmo problema TTK TTK É uma sigla Que as vezes a galera Tem muita gente que me pergunta Tem muita gente nova Chegando Então não sabe o que é TTK E TTK Basicamente é Time to kill Inglês é O tempo pra matar Então Tá rápido demais Show Sabe Tá muito rápido Não que os antecessores dele Como o Vanguard Não fosse rápido Mas Esse tá até mais rápido Eu senti que Também tá meio inconsistente Sabe Eu não sei se vocês sentiram Muito disso O problema é nem ser rápido Ser rápido eu tô acostumado Mas o problema São as inconsistências Então tem várias horas Que você acerta o headshot No cara E parece que você mata Com um tiro Em outras situações Você tá dando tiro Com 40 balas No cara E não mata ele Então Eu senti muita Muita inconsistência Sabe Na maioria das vezes Você evapora o adversário Quando você acerta Um headshot Ou você toma um headshot Parece que é instantâneo Parece que você tá no extremo E de longe Parece que A maioria das armas Atira feijão Então Tá muito Muito inconsistente Esse TTK Como eu disse O problema é ser rápido E ser inconsistente Sabe Porque as vezes você mata As vezes você não mata Eu não sei se foi só eu Que senti isso Mas eles precisam Deixar esse TTK Mais consistente Como eu disse Não tem problema Ser TTK rápido Muita gente tá reclamando De ser rápido Mas a minha reclamação Não é com ele ser rápido Em si Com ele ser inconsistente Demais E espero que eles Arrume aí Ou mexa no headshot Multiplier Talvez se eles melhorarem Ali o muzzle flash A gente consiga acertar Mais tiro Porque eu não sei se Eu tô acertando Eu tô acertando tiro Ou não Também no cara De longe Por causa do muzzle flash Que tava muito ruim Como eu falei Num ponto mais acima Ali Mas Eles precisam Dar uma arrumada Nisso daí Porque tá muito Muito inconsistente Mesmo E acredito que Não foi só eu Que senti isso Não Outro ponto negativo É a movimentação Do jogo E aí vai chegar Aquela galera Que vai falar Ah esse meu slide cancel Eu não consigo Galera tipo Cara o slide cancel Eu não tô nem aí Nem slide dando à toa Vocês podem ver Pra essa gameplay Que mano Se eu usei o slide nela Eu nem lembro Sabe Então tipo Eu nem tô usando slide Tem a mecânica boa Vale a pena ressaltar De Jumpshot E bunny hop Então Tá sendo a mecânica Principal do jogo Sabe Pra você que quer Arruchar e ir pra cima Mas Cara Não é o slide cancel O slide cancel é um glitch Focke Sabe Eu não tô nem aí Mas o problema É que não foi só ele Que foi Nerfado E Tenho que falar isso aqui Sabe Porque tá todo mundo Só falando do slide cancel E como eu disse Ele é o de menos Outras mecânicas Foram nerfadas Cara E elas são muito mais Problemáticas Do que o slide cancel Como o reload cancel Então As animações desse jogo Estão lentes Sabe Tanto pra recarregar a arma Quanto pra mandar os tricks E pra quem não sabe O YY Aquele triângulo Sabe aquele negócio de mandar arma Todos os codes Que eu joguei da minha vida Praticamente Tiveram o reload cancel Que é Você corta a animação final Da arma Então nesse jogo aqui Você tem que botar o pente E ele tem que dar o tapa Na arma no final Se fosse o outro code Só de você botar o pente E apertar triângulo Triângulo Ele cortava essa animação De dar o tapa na arma Só que cara Nesse jogo Pra tentar tirar o reload cancel Eles não deixam você Ter a bala no pente Enquanto você não dá o tapa Na arma Então se você fizer o YY Fizer o triângulo Triângulo Sem dar o tapa na arma Seu boneco Fica com o pente na mão E aí fica uma merda Você morre toda hora Fazendo o reload cancel Então mano Sinceramente Eu nem tô sentindo falta Do slide cancel Mas o reload cancel Cara Tá fazendo falta E o YY Ele não só faz falta Pra recarregar Sua arma um pouco mais rápido Como Também pra atacar os streaks E como tá lento Tipo Meu Deus do céu Pra usar o Dead Silence Pra usar o Vant Essas animações De puxar os streaks De puxar os equipamentos de campo Estão bem lentas E aí é mais o ponto Onde o YY O triângulo triângulo Iria te ajudar A usar isso daí Mais rápido Porque Por exemplo Code War Tinha lá a granadeira Você puxa a granadeira E ele dá tipo Uma rolada Aqui na granadeira E aí Depois ela tá pronta Pro tiro Sabe Então pra quem não sabe O triângulo triângulo Reload cancel Também funcionava Pra cancelar animações De streak Então Se você puxasse o streak Se apertasse triângulo Triângulo Ele cortava a animação Do streak Cortava essas animações Chatas E aí você já conseguia Ir pro fight Mais rápido E nesse jogo Não tem como fazer isso E as animações Estão bem lentas E o TTK Tá bem rápido Então Várias e várias situações Por conta da falta Do reload cancel Do De fazer o YY ali Você morria Sabe Tipo Você ia puxar o streak Só que tinha o cara Na sua frente E você não conseguia Cancelar Pô Morria Então Mano Eu tô sentindo Muita falta disso O slide cancel Cara Era muito bom E tá fora desse jogo Mas Outras mecânicas Como Como também o drop shot Estão nerfadas Então ele bota a mão Quando você vai fazer O Dolph Dive Ele cai de peitão no chão E demora um segundo Pra puxar a arma Então toda hora Que você dá o Dolph Dive Na gunfight Você morre Então ele não tá tão forte Não tá tão bom Quanto sei lá No BO2 No BO3 Que era uma mecânica Muito boa E testar Eu já vi que tipo Não era tão bom Quanto eu achava Essa questão do Dolph Dive O strafe também Sabe Então cara Se tirasse o slide cancel E botam o strafe Como era nos codes Vamos usar os dois melhores Né Mnado 3 E Black Ops 2 Ali como exemplo Que no Mnado 3 Tinha o Stalker E no BO2 Tinha a coronha Então Nesse jogo Mesmo com as coronhas Que aumentam Muita mobilidade Você não consegue Ter um strafe Não consegue De um lado pro outro Muito rápido Isso daí seria essencial Pra checar o corner Já que não tem o slide cancel Você entrar ali Sua strafe rápido Mas não é o que acontece O strafe desse jogo É muito lento Então boa parte das vezes Que você For entrar mirado Você tem que Já mano Dar um pre-fire Fazer alguma coisa a mais Ali Porque mano Se você só for entrar Mirado de peitão E tiver já o cara mirado Você vai morrer Porque o strafe é lento E... Então mano Tô sentindo falta Acho que eles deveriam Dar uma melhorada Nessa move Dar uma polida melhor Nessa move Que... É... Tá fazendo falta Alguns pontos ali Não acho que o slide cancel Já descobriram o slide cancel Tá também Mas eu não acho que o slide cancel Antigo deveria voltar Na minha opinião Mas tem outras coisas Que eu acho que eles Deveriam melhorar Com relação a move Que eu não vi muita gente falando A galera tá toda focada No slide cancel E cara Tem muitas outras coisas Na move Medição Que eu acho que eles Tem que melhorar Então Espero que eles Deem uma melhorada Nesse quesito aí Porque vai também Deixar o jogo Mais frenético E é isso Esses são todos os pontos Positivos e negativos Dessa primeira beta E galera Lembrando Tá só na beta Eles podem melhorar Muita coisa Se eu tenho esperança Que eles vão melhorar Tudo isso daqui Que eu falei Confundou aí Da Tênio Mas eu não sei Se eu acredito muito Porque mano Muitos desses problemas Aqui Eram os mesmos Da MDAW 2019 Então com relação A mini mapa Com relação A borrilla dos passos A gente reclamou muito A gente pediu Dead Salsa como perk E eles não escutaram Então Tirando o Muzzle Flash Eu acho que o Muzzle Flash É o único Eu dou certeza Para vocês Que eles vão melhorar Porque mano Tá horrível Mas Eu não sei Se eles conseguem Melhorar A move Não sei Se eles estão afim De melhorar as moves Não sei Se eles vão melhorar Ali O mapa O TTK Não sei Cara Sinceramente A minha experiência Com a FHW É que eles são Muito Muito orgulhosos Então mano Vamos ver o que Eles vão fazer Dessa primeira Para a segunda beta Sabe por que Vai que eles mudaram Vai que eles deixaram De ser orgulhosos Vai que eles escutam A comunidade E aí esse jogo Tem o potencial De ser um dos melhores Sabe por que Não é um jogo ruim Como vocês viram A maioria desses pontos Se eles estiverem Dispostos a melhorar Eles conseguem Rápido Num update Até mesmo Da primeira para a segunda beta Mas eles tem que estar Dispostos E eu espero muito Porque se não Se eles não forem rápido Se eles não escutarem O feedback da comunidade Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu com o Vanguard Sabe Eu já vi que esse jogo Aqui não é um jogo fácil Ele não é um jogo Que você vai chegar lá De cara e já vai se divertir Você tem que aprender Você tem que se dedicar A grindar ali o jogo Para isso e começar A se divertir Mano Então se eles não Não arrumarem Já não é um jogo fácil E aí eles não arrumam Esse problema no jogo Vai acontecer a mesma coisa Que aconteceu com o Vanguard Galera Vai givando o jogo Mesmo Quem não gosta Já vai deixando de cara Porque vai ver Pô os cara tá ruim E os cara não arrumam Sabe E quem gosta do jogo Pô vai ficando ali Vai ficando ali Mas vai chegar um tempo Que vai encher o saco Sabe E aí vai parar de jogar Então eles precisam Deixar de ser Orgulhosos E escutar a comunidade Por favor E o Fitchford Não deixa acontecer A mesma coisa Que aconteceu com o Vanguard Até porque esse jogo Vai durar dois anos Então se eles Não arrumarem isso Vai ser um grande problema Então basicamente É isso É o vídeo Espero que vocês tenham curtido Muita gente tava me perguntando isso Então mano Esse vídeo tá grande Mas é porque É tudo Que vocês precisavam saber Que teve nessa beta 1 Então já peço pra deixar o likezão Manda pra aquele seu amigo aí Que não jogou o jogo Pra ver se Tira algumas dúvidas dele Pra ver se Esclarece ali Algumas coisas E faz com que ele compre Ou não o jogo E é claro Se inscreve aí Se for novo Dia 22 Volta a beta Já pra PC E eu vou tá de novo Fazendo aquelas lives gigantescas E tá trazendo vídeo Todo dia aqui Então se inscreve aí Aqui é o canal Com mais conteúdo Do Brasil De multiplayer Então se gosta Não vai se arrepender De se inscrever Vai me ajudar muito Então é isso Valeu, falou E até o próximo vídeo